Olá pessoal do canal André Pedras Preciosa, estou indo aqui com o pessoal, a gente chegou num ponto do rio, agora a gente está indo conhecer, vamos lá, vamos aqui que eles estão guiando a gente, o rio está bem cheio, olha aqui, e aí, dá um alô para o canal, ele é o Gilvan Alexandre, eles são inscritos do canal agora, está levando a gente para essa aventura, olha aí o rio gente, está cheio, mas dá para galimpar. Olha aí gente, eles estão querendo levar para outro lugar galera, mas eu gostei daqui, é porque ele tem medo de água, sabe, esse aqui, o marcão, aí galera, vamos dar uma olhadinha aqui, o rio é top, as raízes ali, vamos ver aqui, como eu disse galera, choveu muito, e o rio está muito cheio, então a gente vai procurar outro ponto aí, para a gente estar vendo um local melhor, para a gente poder trabalhar. esse ponto era um ponto ideal, mas como está cheio, olha lá, olha as pedras lá, não sei se o meu celular vai pegar, mas é lá, que seria o lugar, lugar muito top mesmo, é um lugar que eu quero voltar mais vezes, para estar aqui fazendo a prospecção aqui, ouro eu sei que na região tem muito, mas sei também de esmeralda, que eles falaram, e com certeza vários tipos de pedra, mas tem que pegar o rio vazio, mas como choveu muito, deu essa enchente aí, então vamos procurar um outro ponto do rio, para a gente estar fazendo uma análise aí, uma pesquisa, e vamos ver o que dá, ó, quatro, tem muito aqui, muito cristal, vamos indo aí. Então é isso aí galera, daqui a pouco eu volto as imagens, com outro ponto do rio, que esse aqui está muito cheio, com a galerinha ali, e vai ser show de bola, um beijo a todos aí do canal, hoje dia primeiro, mas dia primeiro não quer dizer que tem que ficar aí sem fazer nada, e eu pelo menos, estou caçando o que eu gosto de fazer, que é isso aí, ó, ficar no meio da natureza, com pessoas maravilhosas como os dois, amei conhecer os dois, e está sendo muito show, então vamos nessa galera, que tem muita coisa boa ainda por vir hoje, beijo a todos.